Aí, filhote. Nossa! Aceitei sem ver. Não acredito! Peguei a manha de novo do Colt, velho. Agora vou rular, mano. Toma essa. Toma essa aqui, então. Não. Oh! Sejam bem-vindos. Eu sou o Gagher. Estou aqui com mais um vídeo de Brawl Stars. Galera, é o seguinte. Terça-feira é um dia complicado pra mim, hein, cara? Vou falar um negócio pra vocês que é um dia complicado. Tem alguns dias de Brawl Stars aqui que pra mim são complicados. Um deles é quando começa a vir o Brawl Ball com 32 de Gold, cara. Já que saiu uma lagriminha, aí já vem num outro de 12 e eu já choro total. Esse é um dia onde só tem Bounty, galera. Eu não gosto de Bounty. Quer dizer, eu gosto de jogar, mas não é o meu estilo preferido. Eu tenho gostado mais de Smash & Grab. Então eu tenho duas opções hoje. Ou é Pipe ou é Brock. Então bora pro game. Vou tentar achar uma parte aí e eu já volto. Então bora aí, galera. Encontrei uma parte aqui. Vamos ver o que a gente faz. Vou começar a jogar um pouco de Brock. Vamos ver se eu consigo me dar bem de Brock. Como eu disse, só tem Brock e só tem Piper, cara. Mas vamos que vamos. Depois eu jogo umas de Piper também. Pelo que eu tô vendo ali, vai dar Piper na nossa enquete que a gente fez. Segunda-feira. Nossa, e aí? Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Fiquei meio perdido aqui, cara. Vamos lá. Tô acertando. Opa, vou pegar os dois. Nossa, cabelo. Pô, como o cara me matou, velho. Me explica como que ele me matou. É louco, velho. Esse mapa é meio predicate, cara. Os caras sempre aparecem aqui, velho. Descer pau aqui então, ó. Sem ver mesmo, ó. Sem ver mesmo. Mano, eu tô morrendo muito. Tô morrendo muito. Ô, Jagger. Queta seu coração aí, filhote. Nossa! Aceitei sem ver. Não acredito. Segura que é nóis, velho. Meu Deus. Você é louco, Zé. Você é louco. Você é louco. Solta a bomba na galera. Solta o som, DJ. Solta o som. Que essa foi louca, hein? Nossa senhora, velho. Vou morrer, morrer. Segura, Zé. Segura, Zé. Segura que eu vou morrer. Meu, que da hora. Nem vi, cara. Só atirei e acertei, velho. Assim que é bom, né, mano? Quando atira e acerta. Meu Deus. Que zona é essa, gente? Fiquei espantado com aquela minha... Sai daqui, meu. Sai daqui. Sai daqui. Vamos acertar ele, vai. Ele tá achando que é o quê, velho? Tá achando que é o quê? É o quê? Nossa! Que time é esse, Zé? Você é louco? Vamos seguir a onda, né? Do passinho. Nossa, velho. Acertei o cara e ao mesmo tempo acertaram o cara. Nossa, tá roubado, hein, velho? É isso aí, galera. Vitória. Não achei que fosse tão fácil assim. Mas, caralho, o cão jogou. Bora, então, a próxima aí, galera. Que jogadina foi essa, cara? Os caras destruíram. Não sabia que dava pra ir dar na Mike, velho. Bom, agora eu tô de Piper. Faz tempo que eu não jogo de Piper. Desculpa aí qualquer coisa. Eu tô sentindo que a gente vai perder, cara. Mas como é de praxe, vai aparecer um cara aqui. Eu vou soltar já as balaças aqui. Que eu confiei, cara. Não foi muito... Não deu muito certo, não. Uh, meiei. Cantor de rascaria. Obrigado. Nossa, a galera joga fino, hein, velho? Vamos agora ir ver. Sou Zé carregadinha. Uh, já acertei aqui. Hum, boa, cabelo. Boa, cabelo. E aí? E esse broco? Tô errando tudo. Ah, você tá de brincadeira. Eu não posso dar mole, hein, galera. Não posso dar mole. Não posso dar mole. Vamos lá. Vamos tentar acertar aqui o cara, né? Nu. Tá com uma cara que a gente vai perder, velho? É, sou eu de Piper, velho. Eu de Piper, show de horror. Vocês estão ligados, né? O que você tá gravando aqui, cara? Porque a última que a gente jogou, a gente jogou bem demais. Oxi. O que é isso, velho? Vou pegar uma vida aqui. Ah, velho. Você tá de brincadeira. Tô jogando mal, galera. A galera tá me carregando. Por que não? Eu tô jogando bem mesmo, hein? Eu não vou tirar esse... Boa, acertei um. Até que enfim, velho. Você é doido, Zé. Você é doido? Eu vou acertar ele aqui. Toma essa. Cadê você? Opa. Oi, hein? Gostei. E aqui? E você? E você? E você? Meu Deus. 21 segundos. Vamos lá, galera. Tenho que meio que avançar e não tenho muito o que fazer, né? Ah, meu Deus. Bom. Tá boa, galera. Vamos agora. Vamos ver qual personagem eu vou. Já fui uma de cada. Já perdi de Piper. Não tô jogando bem. Preciso dar uma treinada antes de jogar com ela. Então é isso aí, galera. Vamos jogar um pouco agora. Show de horror. Bom, já perdi de Piper. Agora vamos perder um pouco de... Faz muito tempo que eu não jogo. Que esse Rockstar aqui, esse Colt. Vamos descer balaça nos caras aí, cara. Ele tá melhor. Ele tá com full dano. Full dano você já viu, né? Vamos acertar um, pelo menos, velho. Acertar um, vai. Não é o fim. Ah, matei. Bom, tô péssimo. Que show de horror, cara. Desculpa vocês passarem por essa visão do horror. Mas eu tenho que jogar uma hora de Colt, não tenho? Opa, peguei ele. Hum, ele deu o lé, velho. Não acredito. Matei. Bom. Vamos lá, cara. Nossa. Olha o meu tiro tudo errado, velho. Ei, assista. Olha o meu tiro tudo errado, velho. Vamos lá. Vem lá. Oxi. Boa. Hum. Nossa. O Lucas tá jogando muito do Dinamite, velho. Sério mesmo. Tô aceitando, hein? Tô aceitando, hein? Meu Deus. Meu Deus. O que ele não mata? Boa. Vamos ver se eu pego esse Colt aqui, que é o Colt reverso. Pô, velho. Peguei a manha de novo do Colt, velho. Agora eu vou rolar, mano. Toma essa. Toma essa aqui, então, ó. Não. Nossa, velho. É só fora da tela aqui, galera. Não admito menos que fora da tela aqui, hein. Só fora da tela. Ah, vacilei, vacilei, vacilei. Meu Deus. Meu Deus. Boa, 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 boa. Vamos ganhar. Vamos ganhar 12 segundos, cara. Vamos lá, ulti dele, galera. Olha, quase explodiu. Vitória, galera. Que dor no coração, cara. Ganhei de Colt. Fazia muito tempo que eu não jogava de Colt. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa seu like. É nóis. Tem vídeo de Brawl Stars todos os dias. Esperando a enquete na quarta-feira amanhã pra ver qual é que é, hein, galera. Vamos ver o que vocês escolheram. É nóis. Valeu, falou. Aquele abraço.